Fala logo, viado! Falando, mano! Ela tava no quarto dela e eu dormi no outro quarto. Ah, ainda bem, né? É o mínimo, né? É o mínimo! Ela apareceu lá e ficou comigo. Tá gravando? Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o João Thanos e finalmente, mano, finalmente, eu tô trazendo pra vocês o primeiro vídeo do canal, mas não vai ser qualquer vídeo. Eu já vou chegar trolando, mano, eu não quero nem saber. E não vai ser qualquer trollagem também, não. Eu vou lá na casa do meu irmão, do Bruno Brendo. Mano, eu vou fazer a maior trollagem da vida dele. Eu vou chegar arregaçando. Acompanha aí, mano, que eu acho que ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Mas antes, antes da gente ir pro vídeo, já deixa o seu like aqui, ó. Comenta aqui, já faz um comentário aí do que vocês acham, como ele vai reagir. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Feito isso, a gente pode ir pro vídeo. Partiu! Mano, eu acho que ele vai chorar. É louco, mano. Já deu você vir, né? Pra gravar logo. Saudades, hein, mano? Caramba, vai ser da hora, velho. Vamos gravar, mano. Mano, hoje vamos gravar pro caramba, hein? Vamos, mano. Eu acho que é assim, eu tô com umas ideias muito boas de roteiro. Acho que também vai encaixar muito bem com você, o personagem. Eu pensei em fazer um vilão, tá ligado? Ah, da hora. E você seria o vilão. Eu não ser o vilão? É, vai ficar legal, não vai, mano? Demorou, demorou. E, mas você vai chamar alguém? Isso é só nós? Ah, eu acho que é só nós, mano. Melhor, mano. Hoje, mano. Hoje eu acho melhor só nós. Demorou. E você, como tá os bagulhos, mano? Ah, mano. Suave, velho. Tô indo, tô gravando os bagulhos, aqueles vídeos lá que te falei. Você tá fazendo os mais curtos, né? Vai fazer os mais longos? Mano, eu vou começar. É que eu, mano, não sei editar muito, viado. É, é difícil. Mano, você vai ter que me ensinar depois também. É, muito difícil, mano. Mas eu te ajudo. É, mano, é um negócio igual quando você começou a gravar os seus. É processo, mano. Você vai ter que aprender no mesmo volume. Mano, é assim, mano. No começo, mano. Vou ter que demorar, no moral. Mas é uma treta, velho. Mas é uma treta, velho. E já vou, mano, eu já vou ver a gente gravar hoje. Eu acho que já vou, tipo, entrando no negócio, tá ligado? Não, com certeza. Quanto mais, mano, quanto mais você quiser, mais vai ser fácil pra você editar, tá ligado? Mais é processo, mano. Não tem jeito, né? Aí, mano, vamos gravar hoje. Caramba, mano. Quero gravar. Mano, tô aspirado hoje, velho. Mano, deixa eu ver se eu... Ah, vou te mostrar o roteiro, mano. É... É um vilão, tá ligado? Você é o vilão da história. E aí, você fazia bullying com a menina, tá ligado? Acho que é legal, né, mano? Será que você não vai pesar na minha, não, velho? Ah, não vai. Isso vai ser da hora. Eu acho que é um tema bom de se abordar. Não, é da hora pra caramba. Porque, tipo, assim, acontece com muita gente, tá ligado? Eu acho que quanto mais a gente abordar temas assim, mais a galera vai se identificar realmente com a parada. Sim. E você saiu, né, no final de semana. Saí, mano. Tá ligado, né? Eu queria ter ido, velho. Eu te chamei, mano. Você não queria dizer. Você foi pra outro lugar lá. Eu falei antes de você ir comigo, mano. Ah, não. É que, mano, aconteceu um monte de imprevisto, tá ligado? Aí eu tive futebol também. Você falou, você falou. Eu tô cansado, meu Deus. Mano, tô caindo nesse assunto. Eu já ia te falar, mano. Do quê? Mano, eu queria conversar alguma coisa com você, mano. Tipo... Pode passar. É, tá louco. Não, você tá ligado que eu sempre te conto tudo, mano. Exato. E, mano... A gente... Eu saí lá, né? Te chamei. Aham. Caramba, velho. E... O que aconteceu, Marcos? Tá aqui amado? Não, mano. É que eu não sei te explicar isso, mano. Tipo assim... Eu encontrei com a... Sei lá, né? Aham. A menina que você... Você encontrou uma ideia com ela? Ela é legal, né? Não, ela já veio falar de mim. De você pra mim. Aham. Aí a gente conseguiu trocar a ideia, né? Aí papo bar, papo vende. A gente ficou lá curtindo o papo. Aí foi o show. A gente viu tudo. Ela gostou de você, mano? Mano, ela é gente boa pra caramba, né? É, é que eu não sou. Mano, se você investir nela, mano. Tá louco. Eu vou demorar, eu adoro. E aí, mano, aconteceu um negócio que... Não sei como você vai entender isso, mano. Ah, viada! Não, calma. Ah, não, velho. Não, não é isso. Terminão, velho. Eu não quero nem ouvir mais, eu acho. Não, você tá achando que é o quê? Não, tá, eu vou continuar, mano. Aí, a gente saiu da balada e ela falou pra mim lá pra casa dela. Aham. Porque ela queria gravar... Já não gostei desse papo, velho. Mas ela queria gravar... Ela tá gravando esses vídeos também. Assim, isso eu sei, né, velho. Eu queria ver ela, pô. Então, e ela queria um personagem tipo eu, assim. Já, velho. Pra gravar o negócio com ela. Uhum. E como, mano? Você tá ligado que eu moro longe pra caramba, mano? Sim. Pra cacete. Aí eu falei não, beleza. Eu durmo lá. Mano, por mais aulinha não falou nada, velho. Ela não falou. Eu avisei, eu falei pra ela falar ainda. É. Aí ela falou, ah, esqueci. Tá bom. Ela falou que esqueceu. Tá bom. Tá bom, sim, velho. Aí, beleza. Eu não falei, mano. Tá bom. Aí o que aconteceu, é... E aí, velho. Fala o bagulho, mano. Ela dormiu lá? O que que aconteceu? Você sim ficou com ela. Eu dormi na casa dela. Você dormiu na casa dela. Tá. E você tá enrolando, né? Farsa, você não ficou com ela, né, velho? Você é louco, velho. Você ficou com ela? Deixa eu contar. Senta aí. Mano, eu não tô gostando. Aí eu dormi lá. Ficou assim, mano. Ela tava no quarto dela. Fala logo, velho. Fala, mano. Ela tava no quarto dela e eu dormi no outro quarto. Ah, ainda bem, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Ela apareceu lá e ficou comigo. Ah, para. Para, para. Você ficou com a vida sem me avisar, velho. Senta aí, mano. Não, não, não. Não quero chutar mais, velho. Não quero. Não quero. Não, você não tá entendendo. Não quero. Tipo assim, foi de momento, assim, mano. Ih, você fica com ela sem me avisar, velho. Só vou falar hoje, velho. Faz uma semana o bagulho. Mas eu tô te avisando. Faz uma semana, mas eu tô te avisando. Eu queria te falar pessoalmente. Não, parceiro. Para você, para mim, você tá errado, velho. Porque você é meu amigo. Você era o meu amigo dessa situação. Eu sei que eu tô errado, mas eu também não... Não, não gostei, velho. Não foi tão errado assim, mano. Para mim, a gente já nem grava hoje também, porque eu já tô brava, velho. Não quero. Não, não, não. Não, é papo reto mesmo. Não, não gostei, mano. Eu tô te avisando ainda, mano. Não, mas você tá me avisando depois de uma semana, velho. Se você tivesse falado na hora, eu não ia achar legal do mesmo jeito. Porém, é legal. Mas eu queria te falar pessoalmente. Não. Por isso que eu esperei vir pra cá, porque eu sabia que a gente ia gravar. Para, para, velho. Mano, mas você só fez uns beijos só, mano. Não, mesmo esse beijo, mano. Eu quero saber, parceiro. Para mim, você pode ir embora se quiser, velho. Você tá falando para mim ir embora, então. Por causa de mina. É por causa de mulher, então. É, é por isso mesmo. Por causa de mina. Não é por causa de mina. Não, então você prefere as minas que os amigos. Não, não. Não, é isso. Eu prefiro os amigos daquelas minas. Só que eu não confio em você, né, amigo? Confio em você e você me deu troco, parceiro. Mano, foi ela. Não é culpa minha, mano. Não, parceiro. Se você ficou com ela, já é. Vai, 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 vai embora. Não, não. Não pode ir embora. Não, não, não. Tira uma de mim, velho. Tira uma de mim. Estamos conversando, mano. Não quero. Você quer que eu vá embora, então? Sim, parceiro. Estamos expulsando de casa. Para mim, você pode ir embora, velho. Vai, vai embora. Você sabe como abrir a porta lá, velho. Vai embora, velho. Não, 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 parceiro. Eu não quero falar. Calma aí, mano. Eu não quero falar. Você está muito bravo, mano. Não, não. Tira uma de mim, velho. Não, não. Não, não. Tira uma de mim, velho. Vai embora. Dá desculpa aqui. Não, não. Não, não. Tá, vai embora. Estou falando sério, velho. Vai, 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 vai. Vai embora, eu acho. É assim, então? É isso, mesmo. Nossa unidade acabou, então? Acabou, velho. Por causa de mina? Por causa de mina não, por causa de você que foi ontário. Por causa de mina. Eu estou te pedindo, desculpa, você não quer aceitar? Eu quero, não quero aceitar, mano. Não vou aceitar. Demora. É isso, mesmo. Vai embora. Então dá um olho aqui. O que é isso? Tá, mano. Você é muito trouxa, mano. Olha aqui, ó. Seis minutos. Olha lá, eu estou chorando. Olha, parceiro. Nossa, mano, você está vendo, né? Olha, por causa de mulher. Ela mexe com o meu coração, parceiro. Fica zula, esses bagulho. Caralho, velho. Nossa senhora, velho. Então é isso, família. Esse foi o vídeo. Ó, quase chorou. É, é, é. Agora vamos treinar juntos. Você está ferrado. É, é, é. Deixa o like, ó. Agora vamos treinar para a gente gastar raiva dele.